Se eu acredito em sorte, eu ousar. Não é só que a bola às vezes não entra. Ou que a do adversário entra o tempo inteiro. Tem vezes que nada dá certo. Tem vezes que o seu time inteiro vai para o ginásio rápido. Até descobrir o endereço certo, o fome vai para o saco. Quando a maré é ruim, é como se um derrota eu montasse na hora. Cada errei do céu parece que cobra propriedade para a próxima tentativa. E aquela coisa que você faz com o pé nas costas parece a coisa mais difícil do mundo. A bandeja mais simples parece que tem a mesma dificuldade. E uma cesta de três pontos no meio da quadra. E aí, das duas vezes? Quando você fica triste, você perde o pesão. Caramba, a gente está perdendo pra caracas. Será que não é possível que a gente vai ser campeão? Ou você desliga e se desconcentra. E acaba esquecendo o seu short e tem que jogar com o uniforme errado. De todo jeito, nas duas opções, o resultado é sempre o mesmo. Você perde. Só tem uma coisa que você pode fazer nessa hora que está tudo errado. Entrar na quadra e fazer a segunda. E de novo, e de novo, e de novo. Até que a maioria das derrotas passam, você vai ganhar um jogo para limpar tudo e começar do zero. Até porque, do outro lado de uma sequência de derrotas, pode estar uma sequência de vitórias. E de novo, e de novo, e de novo! E de novo, e do outro. Obrigado.